Boas malta, bem vindos ao It's a Pixel Cast, agora referente a Fevereiro de 1982, Fevereiro de 1987, Fevereiro de 1992, Fevereiro de 1997 e Fevereiro de 2002, recordar esses tempos incríveis no que toca a gaming, a cinema, a música e alguns eventos importantes de destaque da cultura geek e não só, dessas eras, desses anos, foram anos incríveis, foram décadas espetaculares que temos sempre que recordar com alguma nostalgia e é sempre bom recordar, não venham cá com histórias porque é sempre fantástico recordar o que nós passamos e o que nós vivenciamos no passado, ok? Então, normalmente começo com o que é que eu tenho andado a jogar, estamos na altura do Rally de Portugal, portanto, de Vodafone Rally de Portugal 2023, portanto, eu tenho andado a divertir-me no WRC Generations, que foi o último jogo desenvolvido pela Kyloton no que toca à licença WRC, como sabem, a licença WRC agora já está nas mãos da Codemasters e da Electronic Arts, obviamente, e o próximo jogo WRC será através das mãos da Codemasters, mas tenho andado, lá está, como disse, a curtir ao molho o WRC Generations, que foi o último jogo WRC lançado no ano passado, neste caso, e foi o último jogo WRC pelas mãos da Kyloton que nos trouxe os últimos seis ou sete jogos da franquia da série licenciados WRC, portanto, tenho andado de volta do WRC Generations, tenho andado de volta também do Dakar Desert Rally, que é um jogo interminável, aquilo há tanta cena para explorar naquele jogo, eu já tenho mais de 150 horas, ok? No Dakar Desert Rally, portanto, só aí podem ver, não é? E tenho andado também de volta da minha mais recente não aquisição, porque isto foi enviado pela empresa, pela Embernic, tenho andado de volta aqui do Embernic Model RG353M, que é basicamente uma consola de emulação, uma pequena consola, que eu irei trazer brevemente uma review para o meu canal no YouTube, irei então trazer uma review a esta pequena maravilha que é esta consola, eu ando completamente viciado nela e eu nunca fui muito de consolas portáteis e, aliás, eu não ligo nada ou zero à Nintendo Switch, que é uma consola que o meu filho tem, que comprei, comprei para ele e eu pouco ou nada ligo àquilo, ok? E com esta eu ando completamente pasmado e viciado, porque aqui eu consigo jogar todos aqueles jogos icónicos dos anos 80, 90 e até 2000, corre jogos da Dreamcast, da Playstation portátil, portanto, já aí podem ver, para não mencionar, tudo o que está para trás, Mega Drive, NES, SNES, Super Nintendo, SNES, ok? Super Nintendo, só a Nintendo 64, a emulação não é perfeita, ok? Porque, de resto, 5 estrelas, fantástico. Então, bora lá, recuar até Fevereiro de 1982. Então, começando por aí, tivemos a chegada à Europa de Mousetrap para a Atari 2600, um jogo originário das arcades que já havia sido lançado nos Estados Unidos há alguns meses, não só na Atari 2600, como também na Intellivision e na Calicovision. Então, trata-se essencialmente de um clone de quem? Do Pac-Man, obviamente, e somos um rato num labirinto a evitar gatos. Yeah. Apanhamos queijo e podemos comer ossos, vejam só, para nos transformarmos num Bulldog. Incrível. Foram adicionadas portas coloridas que podem ser controladas para reconfigurar o labirinto e tornar tudo mais interessante e este pequeno elemento de estratégia faz elevar o conceito de Pac-Man a um nível bastante superior e interessante, visto que os imensos clones existentes já se tornavam impossíveis de engolir por aquela altura. Yeah. Muito honestamente. E falando de clones de Pac-Man, a General Computer Corporation, também conhecida por GCC, também criou o seu clone, ou uma espécie de clone, chamado de Crazy Auto, um kit de melhoramento para o próprio Pac-Man. No entanto, um pequeno problema pairava no ar, uma vez que a GCC, a General Computer Corporation, tinha acabado de levar com um processo em tribunal em que iriam enfrentar a Atari devido a um projeto anterior idêntico, relacionado com o Missile Command, ao que deram o nome de Super Missile Attack. E tudo porque a GCC não pediu autorização à Atari para poder criar esses kits, daí o processo em tribunal. Então, Crazy Auto foi impedido de ser lançado, o que levou a GCC a tomar a decisão de oferecer o kit de melhoramento à Midway, o distribuidor americano do Pac-Man original. A Midway, entretanto, gostou do que viu e adquiriu os direitos convertendo Crazy Auto em Mrs. Pac-Man, é verdade, lançando esta nova versão em muitos salões de arcada americanos ainda durante este mês de Fevereiro. Mrs. Pac-Man tornou-se numa das máquinas de arcada mais vendidas da história nos Estados Unidos e, pouco depois, a Atari decidiu contratar a GCC para trabalhar para eles. Ando e por esta altura, a Sinclair Research celebrava a venda da unidade número 250.000 do seu computador ZX81. Um feito incrível para uma máquina com apenas um capa de memória, tendo também em conta que havia sido colocado no mercado há menos de um ano. Por esta altura, Clive Sinclair começava já, aos poucos, a desvendar um sucessor a cores do ZX81, conhecido como, adivinhem, ZX82. No entanto, circulavam rumores de que iria-se chamar-se Spectrum, ao invés de ZX82. Já no cinema surgiu Swamp Thing, de Wes Craven, baseado na bandazinhada com o mesmo nome da DC Comics. Por cá ficou conhecido como Perigo no Pântano ou algo do género e tornou-se num filme de culto, apesar da péssima representação dos atores e dos efeitos especiais não serem assim tão especiais. Acabou por dar origem a uma sequela que surgiu no final da década de 80. Fevereiro de 1982 foi quando a DeLorean Motor Company deixou de produzir o modelo DMC-12, que viria a tornar-se mundialmente famoso três anos mais tarde, quando surgiu no primeiro filme da trilogia Regresso ao Futuro. Pois é, pouco mais de 9 mil unidades foram produzidas e este foi o único carro que a marca alguma vez fez, daí ser conhecido simplesmente por DeLorean. Então na música o que mais se ouvia era, em 5º lugar, Maid of Orleans, de Orchestral Maneuvers in the Dark. Em 4º lugar, Say Hello, Wave Goodbye, de Soft Cell. Em 3º lugar, Golden Brown, de The Stranglers. Em 2º lugar, The Lion Sleeps the Night, de Tite Fit. E em 1º, A Town Called Malice Precious, de The Jam. No gaming e no ZX81 jogava-se, em 5º lugar, QS Asteroids, de Quicksilva. Em 4º, Cenipede, de Decaytronics. Em 3º lugar, Star Trek, de Silver Soft. Em 2º lugar, QS Defender, de Quicksilva. E em 1º lugar, Chess, de MicroGen. Para o Acorn Atom, jogava-se em 5º, Minefield, de AEF Software. Em 4º, Space Invaders, de Bug Bite. Em 3º, Invader Force, de Program Power. Em 2º, 3D Asteroids, de Program Power também. E em 1º, Atom Chess, de Bug Bite. E no Apple II jogava-se, em 5º, Gorgon, de Sirius Software. Em 4º, Alien Typhoon, de StarCraft. Em 3º, Raster Blaster, de Budgetco Inc. Em 2º, Space Hegs, de Sirius Software. E em 1º continuava, Castle Wolfenstein, de Muse. Bora agora começar, Fevereiro de 1987, com o lançamento europeu do remake do filme A Mosca, pelas mãos do grandioso David Cronenberg. E agora com Jeff Goldblum e Gina Davis nos papéis principais. Já havia estreado nos Estados Unidos em Agosto de 1986, mas só agora chegou ao velho continente. Deve ter vindo de barco. Só pode. E falando agora em tecnologia e em computação, foi em Fevereiro de 1987 que fiquei maravilhado com as primeiras imagens do magnífico Amiga 500 que, por esta altura, começaram a ser publicadas nas revistas da especialidade. Não foi o único a ficar maravilhado. Estou certo. E com este modelo, a Commodore esperava acabar com o monopólio da Atari nesta área em particular com o seu Atari 520ST, que já havia conquistado o mercado dos Estados Unidos e do Reino Unido. O lançamento do Amiga 500 estava agendado para Abril de 1987, nos Estados Unidos, logo seguido pelo UK. Quanto ao preço, 599 dólares para os americanos e 599 libras para a malta do Reino Unido. Como podem ver, este tipo de política injusta de preços é uma prática, digamos, ancestral. Pois é. Já a Ocean Software começava a atiçar a malta com um work in progress da conversão para o Commodore 64 do jogo das arcades Mario Brothers, de 1983. Um pouco tarde, na minha opinião, até porque o Commodore 64 já havia recebido uma versão desse mesmo jogo 3 anos antes e pelas mãos da Atari. No entanto, esta versão havia ficado pelos Estados Unidos apenas. Assim, a Ocean achou que seria uma boa decisão a de lançar uma nova conversão para os europeus desfrutarem. Correu mal. E já que estamos a falar de jogos para computadores de 8 bits, os seguintes foram os mais vendidos durante Fevereiro de 1987. Então, para o Commodore 16, ok? O 16. Em 5º, Blockbusters, de Maxon. Em 4º, ER Kung Fu, da Imagine Software. Em 3º, Torpedo Alley, da Firebird. Em 2º, Ten Computer Hits 3, da Bo Jolly, uma compilação de jogos. E em 1º, Winter Events, da ANKU. Já no ZX Spectrum. Em 5º, Infiltrator, da US Gold. Em 4º, Trivial Pursuit, da Domark. Em 3º, Eurydium, da Houston Consultants. Em 2º, Paperboy, da Elite Systems. E em 1º, Holly & Lisa, da Firebird. Já no Abstract CPC, jogava-se em 5º, Five Star Games, da Bo Jolly, outra compilação. Em 4º, Trivial Pursuit, da Domark. Em 3º, outra compilação, Konami, Coin of Hits, da Imagine. Estas compilações vinham ainda da época de Natal. Em 2º, outra compilação, Ten Computer Hits 3, da Bo Jolly. E em 1º, Gauntlet, da US Gold. Em relação à música, o que mais se ouvia era, em 5º, It Doesn't Have To Be That Way, de The Blow Monkeys. Em 4º, Almas, de Randy Crawford. Em 3º, Down To Earth, de Curiosity Killed The Cat. Em 2º, A Rake, de Pepsi & Shirley. E em 1º, I Knew You Were Waiting For Me, de Aretha Franklin e George Michael. E levantando imediatamente de voo até Fevereiro de 1992, a SEGA andava a querer enganar a malta. Após o recente lançamento no Japão do add-on Mega CD para a Mega Drive, estava também a desenvolver, entre aspas, desenvolver, entre aspas, junto com a JVC, a Wonder Mega, que era basicamente uma Mega Drive combinada com o add-on Mega CD. Tudo numa só caixa, mas mais compacta e bonita, na minha opinião. Com o chip de áudio melhorado e a possibilidade de funcionar como máquina de Karaoke. Acabou por estar 2 anos em comercialização e até foi bastante popular no Japão. E voltando à Ocean Software, esta anunciou que a sua mais recente conversão das arcades estava pronta. Space Gun. Se nunca ouviram falar no Space Gun, imaginem-no como um rebento de Operation Wolf e de Doom, caso estes dois tivessem acasalado. E não é que a conversão ficou no ponto? Era incrivelmente jogável em todas as versões desenvolvidas para os sistemas mais populares da época, como por exemplo a Sega Master System e até o ZX Spectrum. A Ocean também lançou por esta altura uma press release, onde mencionava a publicação de um novo jogo a ser lançado por volta do verão. Um jogo bastante peculiar e desenvolvido pela Maxis, criadores de SimCity e SimEarth. Trata-se de SimAnt, uma simulação de uma colónia de formigas, basicamente. Jogaram o SimAnt? Não é o SimAnt de cimento, ok? É o SimAnt, ok? Do lado da LucasFilm Games, e após a entusiástica recepção do jogo Star Wars para a NES, foi agora a altura da empresa anunciar que estava para breve o lançamento da sua sequela, também para a NES, neste caso, o Star Wars The Empire Strikes Back. A jogabilidade estava no ponto e todas as set-pieces do filme fielmente recriadas, avizinhava-se outro grande êxito. Já da parte da Rare, que havia recentemente recebido reviews bastante positivas ao seu jogo Battletoads para a NES, resolveram arranjar um parceiro para criar uma versão do jogo para o Amiga. Quem acabou por agarrar a licença foi a Mindscape, conhecida por inúmeras outras incríveis conversões para o Amiga, mas, neste caso em particular, o que acabou por sair foi um dos piores jogos, a uma vez criados, para o computador 16 bits da Commodore. A Rare jurou para nunca mais licenciar ou converter o que quer que fosse para essa máquina. E aproveitando a deixa, bora saltar de imediato para o top 5 dos jogos mais jogados no Amiga, em Fevereiro de 1992, então, em quinto lugar, Lotus Turbo Challenge 2, da Gremlin Graphics. Em quarto, Heimdall, da Core Design. Em terceiro, James Bond 2, Codename Robocod, da Millennium. Em segundo, The Simpsons, Bart vs. The Space Mutants, da Ocean Software. E em primeiro, WWF Wrestlemania, da Ocean Software. Já no Atari ST, em quinto jogavas Jimmy White's World Wind Snooker, da Virgin. Em quarto, Lotus Turbo Challenge 2, da Gremlin Graphics. Em terceiro, Lemmings, da Psygnosis. Em segundo, The Simpsons, Bart vs. The Space Mutants, da Ocean Software. E em primeiro, também, WWF Wrestlemania, também, da Ocean Software. E, por que não, na Atari Lynx jogava-se, em quinto, Scrappy Hard Dog, da Atari. Em quarto, Viking Child, da Atari. Em terceiro, Hard Driven, da Atari. Em segundo, Robotron 2084, da Shadow Soft. E, em primeiro, Stunrunner, da Atari. Em relação à música, em quinto lugar, o que mais te ouvia era I Wonder Why, da Curtiss Tigers. Em quarto, Twilight Zone, dos 2 Unlimited. Em terceiro, I'm Doing Fine Now, da Pasadena. Em segundo, Goodnight Girl, dos Wet Wet Wet. E em primeiro, Stay, dos Shakespeare's Sister. Já que estamos na música, quero apenas relembrar que a 24 de Fevereiro de 1992, foi o dia em que Kurt Cobain e Courtney Love deram o nó em Waikiki Beach, no Hawaii. E, se bem se lembram, Kurt Cobain foi de pijama para a cerimónia. Pois é. Seguimos agora para Fevereiro de 1997, para os salões de arcada, em que tinha acabado de chegar o peso pesado da Capcom, conhecido como Street Fighter III, New Generation, onde apenas Ryu e Ken se mantiveram. Todas as restantes personagens eram novas, e onde foi também estreado um movimento especial, seu nome, Super Arts. Um jogo mais aprimorado, com personagens ligeiramente maiores do que nos jogos anteriores, animações mais fluídas e lindíssimos locais que podemos contemplar de fundo. Em resumo, é um jogo incrível de se contemplar, na minha opinião, uma vez que sou um zero à esquerda em fighting games, ok? Entretanto, saiu um update em relação ao Heart of Darkness, um jogo em desenvolvimento há já 5 anos, e que, como sabem, teve o dedo mágico de Eric Chahi, responsável pelo grandioso Another World de 1991. Aliás, este Heart of Darkness foi o seu mais ambicioso projeto logo após o sucesso de Another World. Foram partilhados com a imprensa screenshots incríveis, acompanhados da indicação de futuros adiamentos, e que o jogo ainda não estava para breve. Aparentemente, a culpa estava nos segmentos full motion video e na banda sonora orquestral. No jogo iríamos controlar Andy, um rapaz cujo cão de estimação foi raptado durante um eclipse total por um certo monstro e levado para as Dark Lands. O objectivo será então ir buscar o nosso cão às Terras Negras, das garras do maléfico Master of Darkness. Infelizmente, os jogadores ansiosos por meter as mãos no jogo tiveram que esperar até ao verão de 1998. No cinema tivemos a estreia de Dante's Peak, por cá conhecido como O Cume de Dante, um disaster movie sobre a erupção de um vulcão há muito adormecido. O melhor filme do género até hoje, na minha opinião, com Pierce Brosnan e Linda Hamilton nos papéis principais. O primeiro como um vulcanologista e a segunda representando o papel da Presidente da Câmara da Pequena Cidade de, adivinhem, Dante's Peak, isso mesmo. Enquanto isso, cientistas na Escócia clonaram uma ovelha adulta a que chamaram de Dolly. Foi o primeiro mamíforo a ser clonado a partir de uma célula adulta. Tentativas falhadas anteriores tinham como origem células de embriões e, curiosamente, a Dolly já havia nascido em julho do ano anterior, mas só agora foi feito o anúncio oficial. Na música, os Blur contemplaram-nos com o seu quinto álbum, no qual podemos ouvir aquela que é, provavelmente, a música mais icónica da banda inglesa, a Song 2. Mais tarde seria usada em anúncios comerciais, filmes e videojogos, como o FIFA 98, Road to the World Cup, no mais recente FIFA 23 e em outros jogos musicais, tipo Rock Band, Guitar Hero e Just Dance. E, já que estamos a falar de música, as seguintes eram as mais tocadas e as que se encontravam no top 5 por essa Europa fora. Então, em quinto, Don't Let Go, Love, de Ang Vogue. Em quinto, Discoteque, de U2. Em terceiro, Ain't Nobody, de LL Cool J. Em segundo, Don't Speak, de No Doubt. E, em primeiro, Where Do You Go, de No Mercy. Já no gaming, e o que mais se jogava, neste caso na Sega Saturn era, em quinto, Command & Conquer, da version. Em quarto, Daytona USA Championship Circuit Edition, da Sega. Em terceiro, Tomb Raider, da Core Design. Em segundo, World Wide Soccer 97, da Sega. E, em primeiro, Virtua Cop 2, da Sega. Já na Mega Drive, jogava-se em quinto, Desert Strike, versão Classics, da Electronic Arts. Em quarto, Toy Story, da Sega. Em terceiro, Premium Manager 97, da Sega. Em segundo, Sonic 3D, da Sega. E, em primeiro, FIFA 97, da Electronic Arts. Já na Playstation, jogava-se em quinto, Crash Bandicoot, da Sony. Em quarto, Soviet Strike, da Electronic Arts. Em terceiro, FIFA 97, da Electronic Arts. Em segundo, Die Hard Trilogy, da Electronic Arts. E, em primeiro, Tomb Raider, da Eidos. E, para terminar, Fevereiro de 2002, mostrava-se bastante fraco no que toca a lançamentos de novos videojogos. Nada de grande espanto, uma vez que estávamos numa época pós-natalícia. De destaque, tivemos o Ace Combat, Distant Thunder e Parapid the Rapper 2, ambos na Playstation 2. E, no caso do Parapid the Rapper 2, já havia sido lançado no Japão em Agosto de 2001. E só agora estava a chegar aos Estados Unidos e, em breve, à Europa. Mas o grande destaque do mês, no que toca a videojogos, vai para Medal of Honor, Laid Assault para PC, que aterrou no Velho Continente, a 15 de Fevereiro, após um igualmente bem-sucessivo de lançamento nos Estados Unidos no mês passado, conforme foi relembrado pelo João Pardal no Pixelcast referente a Janeiro de 2002. Foi, aliás, o primeiro jogo da série no PC e entrou com tudo e, principalmente, com o pé direito. Ainda não havias chegado ao primeiro lugar do Top 5 de jogos para PC, mas isso não viria a tardar. Recebeu excelentes críticas à inteligência artificial dos NPCs, com um nível de humanidade nunca antes visto e à forma como o jogo consegue chocar sem usar sangue. Diga-se de passagem que é um dos meus jogos favoritos de sempre e, já que estamos no mundo do PC, os seguintes eram os mais jogados neste mês de Fevereiro de 2002. Então, em 5º, The Sims, da Electronic Arts. Em 4º, Championship Manager, Season 2001-2002, da Eidos. Em 3º, Return to Castle Wolfenstein, da Activision. Em 2º, a expansão The Sims Hot Date, da Electronic Arts. Neste mês tivemos também o lançamento da Xbox no Japão, mas todos os prognósticos anteviam um enorme fracasso a nível de vendas do sistema da Microsoft naquele território. De qualquer forma, e para os japoneses mais curiosos, havia agora uma alternativa à PlayStation 2 e à GameCube. De lembrar que a Xbox e a GameCube ainda estavam para chegar à Europa, e inclusive circulavam rumores de que a Nintendo atrasou propositadamente o lançamento na Europa da sua nova consola, para que o mercado japonês tivesse mais unidades disponíveis. A Xbox era bem mais cara do que a concorrência, mesmo assim, conseguiu um incrível número de 120 mil unidades vendidas no fim de semana de lançamento, que foi, mais precisamente, a 22 de Fevereiro, um número abaixo dos obtidos pela GameCube e PS2 nos seus respectivos lançamentos. E o jogo que mais atenção despertou, pelas piores razões, foi o Kabuki Warriors, exclusivo da Xbox, conseguindo ser o primeiro jogo na história da revista Edge a obter a pontuação de 1 em 10, é verdade. A PlayStation 2 liderava tudo e todos, e assim, o que mais se jogava na consola da Sony era, em 5º WWF SmackDown Just Bring It, da THQ, em 4º Pro Evolution Soccer, da Konami, em 3º James Bond Agent Under Fire, da Electronic Arts, em 2º Tony Hawk's Pro Skater 3, da Activision, em 7, e em 1º Grand Theft Auto 3, da Rockstar Take-Two. Já na música o Top 5 era composto por Get The Party Started, da Pink, em 4º What About Us, da Brandy, em 3º Point of View, da DB Boulevard, em 2º You, da S Club 7, e em 1º Hero, da Henrique Iglesias. E, por que não, no cinema estes eram os filmes mais vistos do mês, em 5º The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring, em 4º Gosford Park, em 3º Ali, em 2º Ocean's Eleven, e em 1º Monsters Inc. Malta, e então assim terminamos, concluímos mais um It's a Pixel Cast, referente ao mês de Fevereiro de 1982, 1987, 1992, 1997 e 2002, e espero que vos tenha trazido bastantes lembranças dessas eras, no gaming, no cinema, na música, whatever, espero muito sinceramente que tenham gostado e vejo-vos no próximo It's a Pixel Cast, tchau!